Música Hora do esporte no TV ou Jornal e não tem mais aquela sequência de vencibilidade a voto poranguense. O Barretos derrotou o Cave por 1 a 0 no sábado pela 14ª rodada da Série A3, a primeira fase desse campeonato paulista, da terceira divisão. E o jogo foi embaixo de chuva, um gramado pesado, o estádio Fortaleza e o Barretos, o conhecido touro dos canaviais, criou chances no final do jogo principalmente. E o gol da vitória veio com o Júnior Batata, artilheiro da equipe. As equipes já entraram classificadas no gramado, mas foi um jogo que a voto poranguense até manteve a superioridade. Vamos acompanhar os melhores momentos dessa partida, as imagens, narração, todo o conteúdo da TV, a Federação Paulista de Futebol. Rapito o árbitro da partida, a bola rolando aqui na cidade de Barretos. Vai trabalhando a bola a equipe do Barretos com o Luviseto e vem descendo a voto poranguense pelo lado direito com o João Marcos. Fez o levantamento, achou do lado esquerdo o Léo Santos. Barretos vai para cima do Luviseto, limpou, bateu de curva ali o calense número 7, o Léo Santos. Domina aí do Patrick Alain para o Barretos. Tentou, bolou para o Batata, vai chegar a Batata de perna direita, bateu, pega o goleirão Thales. Pediu o Luviseto, a bola chega no Patrick Alain. Dominou com dificuldade o meio campista do Barretos, o árbitro orienta o jogador do Barretos a não usar a mão. O Patrick Alain no meio de três jogadores tenta o toque para o Iago, dominou. Bolão para o Luviseto, tentou o toque, Iago, entrou dentro da área, vai fazer a batida, a bola escapa. Pega em dois lances o goleirão Thales, Paulista de Futebol, através do Paulistão Play. Vai chegando o voto poranguense, o Biro tomou nas costas, a bola vai chegando, sai o goleirão William. Colocou do Ataliba, a bola chega no Léo Cunha, vai fazer levantamento, dentro da área, fez a finta, passou, de perna esquerda bateu, a bola passa à esquerda do goleirão William. O árbitro apita, final de primeira etapa aqui na cidade de Barretos. A bola volta a rolar na cidade de Barretos, saída de bola favorecendo a voto poranguense. Rodrigo Biro fez o levantamento, quem sobe de cabeça diz, uuuh! A bola sobrou para o Carioca, vai arriscar daí o Carioca. Arriscou a paulada, a bola bateu, o Batata fez a finta, vai bater para o gol! Gol! Edu Marretos, Edu Batata! O árbitro levanta os braços, final de jogo na cidade de Barretos, o Toro do Vale vence o voto poranguense no finalzinho. O CAVE tem mais um jogo ainda, o jogo nesta terça-feira, o último jogo da primeira fase. Vale lembrar que no mata-mata da 3, em caso de empate, no placar agregado, avança a equipe com a melhor campanha. Então, por isso, a importância de ficar bem posicionado. Com a goleada do Linense, por 4 a 0 sobre o Olímpia, a equipe de Lins assumiu a vice-liderança, com os mesmos 24 pontos do Barretos, que fica na terceira posição. E o CAVE caiu para quarto colocado. Então, todos estão apenas um ponto atrás do líder noroeste, que tem 25 e empatou com o Marília. Na última rodada dessa primeira fase, a equipe da voto poranguense vai jogar na Arena Plínio Marim. Amanhã, terça-feira, o jogo será contra o Primavera de Indaiatuba. Aliás, todos os jogos dessa última rodada, 3 horas da tarde e, nesse horário, a TV Unifev, você pode ligar na TV Unifev, que iremos transmitir mais essas emoções do futebol, último jogo da primeira fase da Série A3. Amanhã, então, 3 da tarde, você é o nosso convidado.